Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aê, alegria! Feliz 2018 para todos! Estou aqui agora fazendo o meu primeiro teste nessa minha casa nova e tal Ainda estou ajeitando cenários, iluminações e tudo Estou estreando minha câmera nova, espero que ela esteja com a imagem boa Porque ainda não sei mexer nela direito Bom, contem pra mim como foi 2017 Bom, se eu fizer uma avaliação bem rápida, eu só tenho a agradecer Porque 2017 foi um ano muito bom pra mim De muitas conquistas, é claro que eu batelei muito Tiveram momentos que não foram tão legais Mas, através desses momentos eu tive muitas vitórias Então eu vim mostrar pra vocês os favoritos do mês de dezembro E passar aqui pra desejar um feliz ano novo a todos Eu queria agradecer muito porque eu comecei o ano de 2017 com uns 17 mil inscritos Estou finalizando com 82 mil, então vocês são demais Rumo a 100 mil Então desde já, quem já gosta de perfumes Deixem um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Vocês que não são inscritos e gostam de perfumes Inscreva-se aqui porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhe E quem já é inscrito, não se esqueça de clicar no sininho pra receber notificações Lembrando que quem me segue no Instagram já fica por dentro de tudo que vai acontecer no canal Quem quiser seguir é arroba Johnny Togneri Vou deixar na descrição do vídeo aí os links dos vendedores E bora falar logo desses perfumes Eu usei muitos perfumes em dezembro e tal Porém esse mês de dezembro eu usei um pouco mais perfumes masculinos do que femininos, tá bom? Então eu vou mostrar apenas 3 femininos 1 unissex e 6 masculinos E antes de começar a mostrar os perfumes eu vou mostrar os decans favoritos do mês, tá? Foram esses dois decans aqui Um foi do Aventus que eu adquiri no perfumeshopping.com.br Vou deixar na descrição do vídeo o link É bem confiável, tá bom? Podem confiar aí, ó Esse aqui é do Aventus, do Creed Aventus Eu usei 3ml dele, inclusive foi até na festa da Natura Vai sair um vídeo da festa da Natura ainda, mesmo que atrasado E um outro foi esse aqui, o Chanel 19 O tradicional 19, não é o Poudray não, tá bom? Eu usei uns 2ml Esse aqui eu adquiri com decanteria da Lá Vou deixar o link e o contato dos dois vendedores de decans Podem confiar, porque quem não sabe que é decan, é perfumes fracionados Você não quer comprar um frasco grande, você quer testar o perfume Vale super a pena Então vamos agora começar com os perfumes O primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é um feminino Que era decan e virou frasco Que é esse aqui, o Goldéia The Romanite Eu vou gravar a resenha dele pra vocês em breve É um perfume que eu gosto pra caramba Ele tem uma coisa de jazim noturno e tal É um perfume que ao mesmo tempo Ele tem um toque floral branco, alguma coisa do tipo Tem o seu ar frutado Ele tem algo umbrático Então é um perfume que eu gosto bastante Então tá aqui o Goldéia The Romanite da Bugari E eu adquiri esse Goldéia com o Michael Vigarani Que envia perfumes pra todo o Brasil Pelo Mercado Livre Então vou deixar o link dele e os contatos na descrição do vídeo Junto com os outros vendedores, tá? E um outro perfume feminino que eu adquiri com o Michael E que eu uso porque eu acho que tem uma pegada unissex Tem um cheiro meio que sabonete e tal Com coisas do tipo É esse aqui, o Chanel Número 5 Ou o Chanel Número 5 Cara, gosto muito, 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 muito desse perfume Pra vocês saberem os preços dos perfumes dos vendedores, tá gente? Ele tá em torno dos seus 400 e poucos reais original Então tá aqui o Chanel Número 5 Eu uso mesmo Apesar de ser classificado como feminino Uso sem problemas nenhum, tá? Em breve vai ter resenha dele também E por último e não menos importante É um perfume descontinuado, tá bom? Que é esse aqui O Michael Kors tradicional Pra quem curte tuberosas Esse perfume é uma ótima pedida Tá aqui o Michael Kors Ó, tá vendo? Muito bom Quem consegue perfumes descontinuados Que vocês podem também procurar Vou deixar na descrição do vídeo É o vendedor Frelton Silva, tá? Então esse perfume é muito bom Você encontra ele por uns 300 e poucos reais Fixa e exala muito Nesse mês de dezembro foi assim A metade choveu bastante onde eu moro Fez um pouco de frio Uma parte foi fresca E uma outra parte bem quente Então os meus perfumes estão bem variados Então tá aqui em breve fazer resenha dele também Bom, depois de ter mostrado os três femininos Vou mostrar um unissex Esse aqui eu ganhei da minha amiga Soraya Martins de Natal E cara, usei bastante na última semana do ano Que é essa aqui, a colônia 4711 Essa colônia da Alemanha e tal Muito show Você quer 90ml Se eu não me engano Essa colônia você adquire aí Pelo Mercado Livre e tal Ela é barata Ela custa o preço de um perfume nacional Ela tá em torno dos seus 90 reais Você encontra ela de 90ml 200, 300ml 800ml Quantos ml vocês quiserem Eu gosto dessa colônia Porque ela tem um cheirinho meio que verde De folhas de laranja Coisas do tipo É ótimo pro calor do verão aí Que estamos Falando nisso Eu vou soltar 4 vídeos de perfumes pra calor Tá? Dois nacionais Dois importados Masculinos e femininos Então aguardem aí nessa semana Após ano novo Que tá vindo pra vocês E esse perfume É uma ótima pedida pra isso Tá bom? Agora eu vou começar com os masculinos O primeiro masculino Que eu vou mostrar pra vocês É o Make Me Fever O Silver Gente, esse perfume aqui Eu gostei muito dele Tem gente que falou muito mal Mas eu gostei Eu comprei ele no shopping Se eu não me engano Acho que uns 145 reais A única coisa que eu não gostei Esse perfume É uns 145 reais Isso aí é da Mahogany Mas eu gostei bastante dele Tem um cheiro realmente metalizado Uma coisa cítrica Uma coisa verde Bença vibe Verão mesmo E eu gostei muito desse perfume Por isso Então tá aqui O Make Me Fever Silver Vou testar mais Pra depois eu dar uma resenha pra vocês Continuando com perfumes nacionais Tá aqui Um lançamento Que foi agora Desse mês de dezembro de 2017 Pra janeiro de 2018 Que é o Kayak Aero Eu usei bastante esse perfume Basicamente Logo quando eu adquiri ele Após a festa da Natura Eu só queria saber de usar esse perfume É um perfume muito fresco É impossível cheirar esse perfume Não pensar em verão E eu achei que ele fixa bem Exala bem Então vocês estão procurando Um perfume nacional Que fixa legal Fresco Ótimo pro calor Tá aqui Kayak Aero Então tá lançando aí Em janeiro de 2018 Então corram aí E garanto o seu Porque esse perfume É muito bom Ele tá na faixa De 114 reais Gostei pra caramba Vou gravar uma resenha dele Em breve pra vocês Então tá aqui Kayak Aero Então tá aqui Kayak Aero Continuando com o perfume Nacional da Natura Um perfume que eu gostei muito Foi esse aqui O Natura Homem Tradicional Que Cara Eu amo esse perfume Pro dia a dia É um perfume muito legal Eu comprei ele no Mercado Livre Eu paguei nele 80 e poucos reais Então é um perfume Que vale super a pena Bem fresco Bem masculino Bem jovial também Então vou gravar uma resenha Pra vocês Então tá aqui Natura Homem Tradicional Agora os três últimos perfumes masculinos São importados O primeiro é esse aqui O Aqua de Dio Escenza Que eu adquiri com o vendedor Maicon Vigarani O meu é de 75ml Quando eu mostrei esse perfume aqui No meu Instagram Estou perguntando com quem eu adquiri Eu adquiri com o vendedor Maicon Vigarani Mas infelizmente Ele não tá conseguindo esse perfume Porque ele foi descontinuado Eu gosto muito dessa versão Aqua de Dio Escenza Porque ela me lembra Aquele Aqua de Dio Bem do começo Antes da reformação Ele me lembra Um toque frutal Aquático Que fica entre Melancia Melão Ótimo pra esse verão Então tá aqui Aqua de Dio Escenza Eau de Parfum O penúltimo É um perfume Bem Que eu falo Machão mesmo Um perfume Bem masculino É um clássico É um perfume Um pouquinho mais antigo Foi lançado no começo Dos anos 90 E galera O Ítalo Pereira Me indicou esse perfume Eu já tinha interesse de ter Mas depois Que o Ítalo fez uma resenha Falando dele Eu adorei Adquiri também Com o vendedor Maicon Vigarani Que é esse aqui O egoísta tradicional Da Chanel Esse mês foi o mês Da Chanel Na minha vida É um ótimo perfume Vocês encontram também Por 300 e cacetada Original Vocês se inscreve lá no leilão No site do leilão No site do leilão Que eu vou deixar na descrição Conheço Conheço gente Desde já Desde já Eu queria desejar Um ótimo 2018 A todos Muitas bênçãos Muitas felicidades Obrigado Pelos mais De 82 mil inscritos Vocês são demais Rumo a 100 mil Um forte abraço A todos Quem gostou do vídeo Clique em gostei Compartilhe E vejo vocês No próximo vídeo Até o ano que vem Valeu galera E vejo vocês